Música Nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, mais de 520 mil alunos da rede estadual de ensino voltaram às aulas. Preocupado com a situação das unidades escolares, o deputado Sérgio Guimarães usou a tribuna da Assembleia Legislativa para apresentar informações de uma visita que fez ao mocharifado da Secretaria de Estado da Educação, localizado em São José, na Grande Florianópolis. O que mais nos chama a atenção é uma compra de lousas digitais, na ordem de 28 milhões de reais. É um kit para essas lousas funcionarem, com computador, com projetor, enfim. Só que a compra foi tão grande que a empresa não conseguiu entregar parte dos projetores, ou seja, as lousas estão lá, empilhadas sem uso. Segundo o parlamentar, houve falta de planejamento antes da aquisição dos equipamentos feita no ano passado e que deverão ser distribuídas nas escolas. A prioridade tinha que ser o quê? Melhorar as salas de aula, melhorar as escolas. 70% das escolas estaduais de Santa Catarina não tem capacidade elétrica para receber um ar-condicionado sequer. Primeiro dá conforto aos alunos, aos professores. Uma cadeira para sentar, uma sala de aula para estudar, é o mínimo do mínimo do mínimo. A atual equipe da Secretaria de Estado da Educação já está destrinchando isso com muito trabalho, porque se tu for no almoço xarifado, tu não consegue andar de tanto equipamento.